Olá pessoal, eu sou a Pathy e hoje eu vim falar sobre os acontecimentos do quarto episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100 que foram assim, acontecimentos que eu não esperava. Mas antes de começar eu quero dar um recado pra vocês. Eu quero dizer pra vocês que o canal agora ele está aceitando patrocinadores. Com apenas R$7,99 você se torna um patrocinador do canal que te dá direito a um selinho de fidelidade, a emojis exclusivos e também participação em sorteios exclusivos do canal. E a gente também está no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode contribuir com o nosso projeto a partir de R$2. Então dá uma olhadinha no nosso projeto, veja as nossas recompensas e escolha qual se adequa mais a você. Então você pode ajudar o nosso canal a sobreviver clicando em um dos dois links que estão aí na descrição. E esse quarto episódio ele foi totalmente surpreendente, né? A gente estava esperando que Mob Psycho nessa segunda temporada contasse um pouquinho mais da vida do Cheguei e a gente achava que ele ia arranjar uma namoradinha e ia ficar lá, todo nas nuvens. Ia ser uma coisa mais light, ele desenvolvendo alguns novos poderes, que nem ele mostrou que agora ele está controlando seres que possuem um poder espiritual menor do que o dele, mas não, foi uma coisa assim totalmente inesperada e inexplicável. Tipo, eu fiquei muito assim, nossa meu Deus, como assim isso está acontecendo no Mob? Tudo começou quando ele e o Heigen resolveram aceitar um pedido de um senhor, de um cara muito rico que estava com problemas com a filha, porque ele falava que a filha dele estava possuída por um espírito maligno. Então ele chamou diversos paranormais até a casa dele para investigar a filha dele, né? Para entrevistar a menina, para ver o que ela tinha e tentar exorcizar esse fantasma, tentar exorcizar esse espírito maligno. E o Heigen e o Mob foram junto com covinhas e mais um monte de outros paranormais, charlatões e também não charlatões. E aí o Heigen, ele tirando no Jankenpo, porque ele falou que no Jankenpo ele não perde para ninguém, porque ele observa o movimento dos braços, ele observa o jeito que a pessoa está olhando e ele sabe exatamente o que ela vai colocar por causa disso, então ele não perde para ninguém no Jankenpo. E ele acaba ganhando e ganha o direito de ir falar com a menina primeiro. E lá ele começa a falar com ela, a menina fala que ela não está possuída, que quem está possuído é o pai dela, que é para ele soltar ela da cama, que isso e aquilo. E aí ele fala, tá bom, beleza, e sai. E assim, a gente sabe que o Heigen, ele não é paranormal, pelo menos não tem poderes paranormais, mas eu acredito que ele seja um médium leve, assim, sabe? Ele sente algumas coisas, até porque ele consegue ver o covinhas. E aí ele fala para o Mob e para as outras pessoas que ele fala, A menina está possuída? Sim. Eu não falei que eu era paranormal, ela já me chamou de paranormal, ela parece que estava ouvindo a nossa conversa, então ele percebeu que alguma coisa estava errada com a menina, mas aí como não era mais a vez dele, ele deixou os outros irem falar com a menina. E nisso, um monte de paranormal foi entrando lá, inclusive tinha um paranormal super famoso lá, que mandou um dos assistentes dele lá, e o cara saiu voando pela janela, assim, quebrou, assim. Chega o vidro, passou no rosto do Heigen, assim, tirou uma lasca de sangue, e eu fiquei, meu Deus, está saindo sangue no Mob, meu Deus. E aparentemente, o único, outro paranormal que tinha ali, além do Mob, era aquele cara que ele conheceu no outro episódio, no episódio da Arrastadora lá, que é o carinha que faz as magias com as bolinhas lá, que ele tem um certo poder, mas é um poder mais fraco, bem mais fraco, né? Aí, simplesmente, a menina resolveu se rebelar, ela falou que todo mundo ali era fraco, que ninguém valia o esforço dela, ela se libertou das correntes, e ela estilhaçou o resto do vidro e saiu andando, e foi batendo em todo mundo, e eu, meu Deus, velho. E aí, ela cata o pai dela, enfiou a mãozona, se atravessou a mão no pai dela, eu falei, ela matou o pai dela. Gente, morreram, gente, no Mob, meu Deus. E tem até um cara da Garra lá, um ex-Garra que saiu da organização, que ele é forte, só que pra ele não fazer nada, é porque ele percebeu que o negócio estava feio. Até o Covinhos, o Covinhos, a gente sabe que, antes dele ser aquela coisinha, né, aquela chaminha verde, ele era um espírito forte. Ele é o primeiro que percebe quem é o espírito que está possuindo a menina, e ele fala que ele já enfrentou ele antes, porque ele era um ex-médium, que virou um espírito vingativo, e o cara é muito forte, porque ele queria absorver todos os espíritos, ele queria absorver todos os fantasmas, esses seres que o Mob exorciza. E esse espírito vingativo, que é do médium, que se chama Keiji, né, Mogami, Keiji, Keiji Mogami, ele, a gente viu um pouco do flashback da história dele, que ele era um médium muito famoso, e, de repente, ele sumiu do nada, porque a mãe dele acabou falecendo, e aí ele ficou loucão das ideias, e aí ele queria se tornar um espírito vingativo, e começou, em vez de desorcizar os espíritos, ele começou a absorver esses espíritos, ele desenvolveu um poder de absorção. E aí ele chegou no Covinhos, e o Covinhos era um espírito muito forte, ele falou, bom, se eu absorver o Covinhos agora, né, tipo, que não chamava Covinhos na época, eu vou ficar muito forte, eu vou ser o espírito vingativo mais forte do mundo. E aí ele começou a soltar vários poderes no Covinhos, e aí ele foi despedaçando, até que ficou só um pedacinho, e ele conseguiu fugir. E aí ele falou, mano, vamos dar linha, vamos sair daqui, porque a gente não vai conseguir destruir esse cara. E o Mob falou, não, calma aí, a gente vai ter que tirar o cara de dentro da menina. E aí ele começou a pensar, começou a raciocinar, e aí ele se lembrou do poder dele, ele se lembrou que ele conseguia manipular pessoas, e ele falou, se ele tá dentro dela, será que eu não consigo entrar dentro dela também, pra poder expulsar ele de dentro pra fora? Aí os caras pegaram e falaram, tipo, mas se você fizer isso, seu corpo vai ficar vulnerável. Ele falou, então Covinhos, você entra no meu corpo e toma conta dele. E é tipo, maior confiança ali, né? Só pra lembrar de uma coisa, que eu já tava me lembrando aqui, que eu nem ia, eu tava lembrando, ele possuiu o Madion lá, que era o maior fodão lá, que se achava o fodão, ele possuiu, ele foi pra cima deles, e o Heigen, mano, o Heigen não é desse mundo, meu Deus. Ele pegou e deu um chute anti-possessão no cara, ele desmaiou o cara com chute no estômago, pra ele sair de dentro, aí ele voltou pra menina, e aí voltou toda aquela coisa, né? Então, voltando, o Covinhos, ele foi pra dentro do Mob, e o Mob foi pra dentro da menina, mas antes disso acontecer, o cara, ele foi pra cima do Heigen, eu falei, meu Deus, meu Deus, ele catou o Heigen pela perna, e começou a girar o Heigen no ar, e eu falei, meu Deus, ele vai matar o Heigen, meu Deus, ele vai matar o Heigen, e o Heigen, percebendo que não tinha o que fazer, ele simplesmente colocou a mão atrás da cabeça, falou, vou proteger meu cérebro, e o resto que se foda, e tipo, bateu com tudo no chão, assim, ficou totalmente desnorteado, caído no chão, sangrando, e falando, Mob, eu confio em você, enquanto isso, o Mob aproveitou essa deixa, e entrou dentro da menina, aí no subconsciente da menina, o Mob apareceu lá, e começou a conversar com o fantasma, que aparentemente, estava sendo amigável com ele, então, ele falou, eu preciso te tirar daqui, eu preciso te exorcizar, e usou os poderes dele contra o Cage, só que, gente, ele é mais forte que o Mob, existe um ser mais forte que o Mob, é claro que o Mob não está em 100%, então, a gente não sabe como que vai ser, quando ele chegar em 100%, quase, mas está quase, será que ele vai chegar a mil? Está quase, mas ainda não chegou em 100%, e aí, o que aconteceu? Ele revidou, o Cage revidou, deitou o Mob no chão, tipo, ele anulou os poderes dele, e simplesmente transformou ele, numa estátua de poeira, meu Deus, e prendeu ele dentro de um sonho, onde ele não tem poderes, falando que agora, vamos ver como você vai se virar, eu quero ver como que você se comporta, quando você não tem poderes, mal sabe ele, que o Mob não usa os poderes dele, para ele, ele é uma pessoa normal, e tudo que vai acontecer com ele, vai acontecer, acontece no dia a dia, assim, normalmente, ele vai cair do cavalo, e agora que fica essa dúvida, né, porque ele vai se ferrar, porque o Mob não usa os poderes normal, mas será que o Mob vai ter forças, vai conseguir sair desse sonho sozinho? Será que alguém vai ajudar ele, como o irmão dele, ou o carinha do loiro do Topete, lá, o Teru? Será que eles vão aparecer? Ou será que ele vai simplesmente achar entediante, ver o Mob vivendo a vida dele, vai simplesmente deixar ele embora da mente da menina, e vai sair também do corpo da menina, até porque eu acho que o Mob, ele não vai derrotar ele agora, nesse momento, eu acho que ele ainda está mais fraco, do que esse espírito vingativo, o que será que vai acontecer? Nós veremos no próximo episódio. E é isso, meu Deus, eu fiquei totalmente desnorteada com esse episódio, meu Deus, eu falei, meu Deus, está saindo sangue no Mob, vão matar o Heigen, mataram o Mob, meu Deus do céu, quem vai derrotar esse cara? Porque eu nunca pensei que fosse aparecer, um personagem mais forte do que ele, e apareceu. Tudo bem que, normalmente, shounens aparecem mesmo, mas eu fiquei totalmente, meu Deus, o que vai acontecer agora? E é isso, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já deixa seu like, deixa um comentário, também não se esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever, e também de nos seguir nas redes sociais, e se você gosta desse canal, dá uma olhadinha no nosso projeto lá no Apoia-se, ou torne-se um membro para ajudar a gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau.